Nós vamos participar do primeiro festival da Cone Francis no ano de 74 com o conjunto dos harmônicos. Então, estava um começo mais bonito para nós e para a Rádio Cruz com a princípio na Cone Francis. Nós vamos participar como seis viajões. Primeiro viajão, nós vamos participar com o conjunto dos harmônicos. De duas viajões, nós vamos conseguir dois prêmios. Então, é tempo que nós vamos sair de Prome. Então, depois nós vamos voltar a participar, mas depois que eu comecei a se alimentar, eu me senti bom, mas eu me estarei aqui e foi. Então, eu comecei a cantar Dande sempre para nós, mas eu me colmo a Rádio Cruz. E com os harmônicos. Depois, eu comecei a cantar Dande de Tambú. Dande de Tambú não estava até existindo nunca. Então, no Brasil eu comecei com ele. Ele estava até existindo. E o Dande, de Ana Maria Nogueira, com Peter Leoncio Coleman, depois estava até existindo. E depois eu comecei a cantar Dande de Tambú. E sempre estava com o tambor, o viro, com o música. Eu estava com a mamãe e a iu. Então, a mamãe toca o tambor, então a iu cantava. Então, eu estava com a triângula, e a triângula de Marosa. Quando eu fiz uma mulher criada Marosa, eu fiz uma triângula e fiz uma triângula para tocar o tambor e a triângula. Quando eu fiz uma música, eu fiz uma música que eu fiz uma música que eu fiz. Depois, eu fiz uma música que eu fiz um instrumento. Depois, eu fiz uma música que eu fiz uma música que eu fiz um instrumento. Depois, eu fiz um instrumento, o violão, também o tambor, o acorde, a guitarra, e a triângula. Nós passamos no tempo para visitar, porque eu agradeço a Rádio Cruz. Eu cheguei ao Festival de Dande com a ave. para trabalhar com o festival de Dande, para ajudar a manter nossa cultura e nosso folclórico. Então, Dande está de nós. Outra coisa que vem depois, o último aqui, não está de nós, vamos manter nossa cultura. O que é que é de Inyana, de Urubiano, então, se não se liga, não tem nada mais, se quiser, não se pode conseguir, com um recuerdo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí